Oi, é hoje que você vai sofrer. Vamos ver do que que ele não gosta. Não gosta de cebola? Vamos botar cebola. Por quê? Porque eu sou mal. Gostou? Então não vai ter não. Não vai ter... Come logo esse negocinho. Vamos fazer um negócio pra ele. Mas aí você deve estar perguntando. Ah, mas por que que tu tá assistindo o jogo? Por quê? Porque o jogo é de cozinha. E o que que tem em cozinha? Parece ser o quê? Parece que eu vou jogar certinho. O bicho explodiu de... Meu Deus, acho que eu vou ter muita comida no prato. Vamos de novo. Eu vou fazer isso aqui. Isso aqui. Pão. Como é que eu faço isso? Eu saio de novo. Não sei jogar esse jogo não. Não venha me criticar não. Vamos pra cá. É agora que tu vai sofrer, meu parceiro. É agora. Vamos encher esse pão aqui de caloria. Tu vai ficar com diabetes, meu parceiro. Não tô com pena de ninguém hoje. Muito pelo contrário. Vamos encher esse pão de diabetes. Pão tem que ficar preto de tanquente. Enquanto não ficar preto, eu não quero. Né? Já que já tá com bastante óleo. Vamos tacar um shoyu nele aqui também. Por quê? Porque ele não se inscreveu no meu canal. E vamos tacar um negócio desse aqui também? Hoje eu não tô com pena não. Hoje eu tô nem aí, meu parceiro. Tu gostou, hein? Tomara que tu vomite isso daqui, meu parceiro. Tomara! Gostou, foi? Vou arrepentar esse bordo aqui, meu parceiro. Ninguém gosta da minha comida, não. Gostou, foi? Vou encher essa cebola de diabetes. Pera aí. A cebola tem que ficar amarela. Enquanto não, fica toda amarela. Eu não vou te dar. Aqui. Cadê? Agora pega um shoyu também. Não sei se é que é shoyu. Eu acho que isso aqui é pimenta mesmo. Não tem problema. Agora nós taca um shoyu. Bem, isso aqui que tu ganha. Por não te inscrever no meu canal, acaba macho. Isso aqui que tu ganha. Agora bota um limão. Pra ficar nesse daqui. Agora tu vai espirrar até amanhã, meu parceiro. Tu não vai sofrer. Bota mais isso aqui. Que é pra tu ficar com a garganta queimando. Agora que o macio tem que arruinar mais ainda. Já que já tá ruim assim. Vamos botar nesse negócio aqui. É agora. Mas o negócio saiu rosa. Não tem problema. Sabe por que que eu não tenho problema? Porque eu vou fazer isso daqui. Não reclame não. Não reclame não. Abra a boca. Abra. Abra a boca. Abra a boca. Abre a boca. Abre a boca. Vou enfiar isso aqui na tua goela. Isso aqui vai deixando a tua goela abaixo. Queimando. Pera aí. Se tu gostar, meu irmão. Tu gosta de umas comidas muito loucas. Pera aí. Como é isso aqui? Boa. Tu não te inscreveu no meu canal? Agora esse receio aqui que tu já tem. Eu já pioro ainda mais. Com o quê? Com qualquer coisa que eu consiga estragar. Tu gosta de camarão? Não gosto. Então tá. Ó, dessa vez eu não vou se tomar. Sabe por que eu não vou se tomar? Porque eu não vou fazer muita coisa com esse camarão. Na verdade, eu não vou fazer nada com ele. Tu vai comer ele vivo, meu parceiro. Vai. Abra a boca. Abra. Tu vai comer ele vivo. Cuspiu na minha cara, foi? Cuspiu na minha cara. Pera lá que tua garganta vai tomar agora. Beba. Beba. Bem feito. Quem mandou cuspir na minha cara, seu nojento? O cara gostou. Gostou, foi? Vou te dar essa pitaia aqui. Não sei nem se isso é pitaia. Talvez não seja. Mas tô nem... O que eu quero é estragar o apetite desse cara. Vamos ver o que eu posso fazer. Vamos ver. Eu posso... Botar na frigideira. Cadê? Isso aqui e isso daqui. Enquanto que tá fritando... O que a gente faz? Aqui é Master Chef, meu parceiro. Enquanto tá fritando... O cara tem que se acostumar com ardência. Aqui é México. Na verdade não é México, é Brasil mesmo. Mas deixa pra lá. Enquanto tá fritando... Eu vou meter um wasabi. Que meu parceiro... Quem não sabe que é wasabi... Prefira nunca comer o na vida que é melhor. Na verdade também nunca comi. Mas pelo vídeo que eu vi... Meu Deus. Deve pra... Arrader pra um negócio. Que meu Deus do céu. Enquanto tá assando... O que a gente pode fazer mais pra piorar? Vamos meter... Um ketchup nisso daqui... Até ficar tudo vermelho. E depois... Pra combinar vermelho... Eu vou botar pimenta. Tu não te inscreveu no meu canal? Então pronto. Se tiver alguém que não foi inscrito no meu canal... Dica... Nunca deixa eu fazer tua comida. Porque eu vou fazer isso aqui pra te comer. Então te inscreva aí, seu cabo assafado. Te inscreve que é melhor. É melhor pra tu. Te inscreve. Tô falando. Opa. Esse daqui... Esqueci de piorar. Esse bem daqui. Vamos logo botar aqui. E vamos ver como é que a gente pode piorar. Piorar. Vamos ver como é que a gente pode piorar. Nem sei o que é isso aí. Ora, ora. Vamos fazer um suco. É um suquinho de leves. Mas taca água. E vamos fazer esse suco. É pra ficar assim mesmo. E agora... O que mais que a gente pode fazer? Já que isso daqui já tá ruim. Só ela. Vamos misturar com esse outro. E ele vai comer assim. Se não for por bem, vai ser por mal. O negócio tá verde. Mas não é problema meu. Tá verde? Não gostou de ser no verde? Então vamos deixar o negócio vermelho. Vermelho não tá bom? Então vamos tentar botar preto. Marrom. E... Simbora. Quero ver se ele vai querer beber isso. Vamos. Beba. Abra a goela. Vai descer a goela abaixo. Abra. Isso aqui eu queria fazer tu vomitar. Não deu, foi? Não deu pra fazer tu vomitar, foi? Pera aí que eu vou piorar isso aqui ainda mais. Pra tu aprender, dá valor nos canais pequenos. Por quê? Porque os canais pequenos também é canal, sabia? E agora eu vou fazer o quê? Eu vou botar isso... Deixa eu ver o que ele não gosta. Não gosta de abacaxi? Vai ser abacaxi. Ele gosta disso? Não gosta, mas também... Não gosta, mas também... Ele não... Esse repolho aqui não fez... Alface aqui ele não fez nada, mas bem... Gosta de milho? Não gosta? Então vai ficar de fora. Só que eu não sei como é que eu boto de novo. Então... Nós vai botar esse... Tomara que esse cogumelo seja venenoso. E hoje eu não tô pra papo não. Vou botar esse daqui. Tu gosta de pão, né? Tu não vai gostar depois da minha receita. Pode ter certeza. Tá com cara de assustado, né? Fique mesmo. Fique mesmo que é melhor. Já tô logo te avisando. Eu quero te fazer vomitar, meu parceiro. Me te inscreveu? Foi? Isso aqui é brincadeira, tá, pessoal? Não faça isso daqui, não. Nunca faça aqui com uma pessoa, não. Só o suco já foi uma tortura. Vamos deixar esse pão, ó. Ó, que delícia. Douradinho, douradinho. Mas já que tá vermelhinho e douradinho... Não custa ele ficar amarelinho. Eu não curto. E não faz bem pra saúde. Deixa eu botar só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Não, só mais um pouquinho. Só pra ele sentir o gosto mesmo. Só pra sentir o gosto. Pra aprender, se inscrever no canal. Porque eu dou duro todo dia. Eu faço um exercício da de manhã. É grande. Faço na minha maior correria. Pra quê? Pra fazer um vídeo pra vocês. Pra você não deixar mais? Ah, meu parceiro. Eu não vou falar em nada. Só observe que agora eu vou fazer com esse pão. Pera aí. Quero deixar ele preto. Tá com assado. Tá com assado. Tá com essa pimenta aqui. O pão já tá bom. Agora o milho. Cadê? Esse cogumelo aqui. Eu vou falar o cara bonito. Ele vai chegar lá pensando. Oh, que delícia de cogumelo. Está tão douradinho. Ele teve todo carinho pra fazer pra mim. Eu tive todo o esforço. É pra te deixar mal, meu parceiro. Eu vou piorar esse cogumelo de todas as formas que eu puder. Vamos botar uma maionese. Mas não, é bom, é bom. Meu parceiro. Vamos botar um ketchup. E agora o quê? Limão. Por quê? Limão é bom. Vai abrir pra saúde. Vamos botar só um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho. Nem vai ser tanto. Eu acho que só um pouquinho não vai fazer mal. Eu ainda acho que está faltando. Eu acho que faltam mais ingredientes. Espera aí, eu já volto, pessoal. Só acho que faltam mais ingredientes. Já volto, já volto. Pronto. Agora está com todos os ingredientes. Mas para completar, eu quero isso ardendo. E já que eu quero ardendo, vamos deixar preto. E para ele não falar. Meu amigo, o que é que tu fez com os curumelos? Tu tacou no fogo de um vulcão, foi, meu amigo? Só para que o bicho está preto. Só para ele não falar isso, vamos disfarçar. E já que ele não gosta da cor preta, vamos botar aqui cor verde. Não gosta de preto, vai ver ele. Cadê? Vamos ver agora. Não, eu não vou dar não. Eu quero fazer uma gororoba. Uma gororoba. E que respeito. Fazer vomitar qualquer um. Vamos botar a lavoura aqui. Isso aqui. Isso aqui. Pronto. Espera aí. Ah não, não suco não. Senão vai estragar. Gostou, foi? Gostou? Espera aí, que daqui a uns tempinhos ele não vai mais gostar. O milho, sinceramente, eu acho que não vai ficar tão ruim assado. Na verdade, no forno. Nossa, até que ficou com o meu parencial. Belezura. Mas depois que eu fizer justamente... Tu gosta? Tu não gosta? Tu não gosta? Tu vai comer... O abacaxi vai ser o pior de todos. Tu não gosta de abacaxi mesmo? Quem é que não gosta de abacaxi na face da terra? Tu vai pagar? Tu vai pagar pra aprender a gostar de abacaxi a pele podre. Vamos botar esse abacaxi aqui. E ó... Técnica dos machos, chef. Já veio. Vocês vão ver como é que eu vou deixar esse abacaxi. Me aguarde. Olha, quando você está assando o abacaxi, o que você faz? Bota logo o tempero enquanto está com a água. E o que acontece? Vamos deixar o abacaxi preto também. Vamos tacar molho show. Aprender a dar valor no canal que também é tão pequeno. O canal pequeno também é canal, sabia? Tu não sabia? Vai saber agora. Pronto. Não gostava de abacaxi antes. Agora eu quero ver. Tu vai comer. Pera aí. Tu vai comer pior ainda. Quero é te torturar com esse abacaxi, meu parceiro. Tu vai comer tudo de uma vez. Não vou nem fazer o favor de cortar menorzinho. Tu vai comer. É tudo de uma vez. Grandão mesmo. Coma. 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 Não tem preguiça aqui não. Coma. Não. Não esquece do suco não. Não esquece do suco não. Ah, mal educado. Tu arrotou na minha cara, foi? Um carrote na minha cara. Isso que tu ganha. Ah, não gostou, foi? É agora. É agora, meu parceiro. Eu quero te fazer desmaiar. Cadê? Não, isso aqui ele gosta. Isso aqui ele gosta. Bota de volta. Ele gosta disso. Então, coma crua mesmo. Tu gosta? Coma crua. Ora, ora. Eu não quero mais fazer não. Eu tô com preguiça agora de cozinhar as coisas pra ele. Foi temperar e ele não gostava. Se bem que eu fiz pra ele não gostar mesmo. Então, tu vai comer tudo que tem aqui cru. Tu gosta de brócolis? Sorte. Coma. Tu gosta de pitaia? Coma. Tu gosta de batata? Coma. Tu gosta de porra? Coma. Tá nojento. Tu vai comer esse camarão vivo. Tu vai comer esse camarão vivo, meu parceiro. Ninguém mandou tu espirrar na minha cara. Tu sujou a minha tela. Eu vou terminar esse vídeo por aqui pra eu não matar, não fazer uma comida venenosa pra esse cabra que cuspiu na minha tela de novo. Toca no final, toca no final. Não, toca no final. Vamos botar tudo que tem aqui. Vamos bater no liquidificador, meu parceiro. Não dá, é? Não dá pra fazer? Pois então, vamos ver aqui. E vamos tacar tudo que tem. Então, tá, né? Não dá. Vamos botar isso aqui. É pra ficar assim mesmo. Não recome, não. O que mais eu vou fazer? É a paca. Isso aí. Quem mandou? Ninguém mandou cuspir na minha tela. Ninguém mandou. Agora tu vai beber isso aí? Tu querendo ou não, meu parceiro? Faltou um toque. Meu amigo. Tu gosta de limão? Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. Vamos botar só um pouquinho. Não, só um pouquinho. Só um pouquinho. Só pra tu aprender Dar like nos meus vídeos. Não passar direto. Tem gente aí que eu tô sabendo Que vê meu vídeo Passa direto Nem dá like Nem faz nada. Nem dá like Não se inscreve Não dá nem deslike Nem comenta Nem nada. Tem uns que eu tô sabendo Que nem tão mais vendo meu vídeo Se tu tá assistindo meu vídeo Eu vou te engolir Eu vou fazer tu engolir esse copo Com tudo que tá dentro. Não importa Você é cano de vidro E tu não tô nem aí Tu vai engolir isso aqui Eu vou meter goela aberta Peraí Tu vai pagar Tu não te inscreveu? Vamos lá Não custa pra tomar mais um pouquinho de tempinho Não, tu cuspiu na minha tela A prenda nunca mais cuspi na tela dos outros Eu vou terminar esse vídeo agora Pra eu não esmurrar esse cava Que tá cuspindo na minha tela Tchau E não te esquece de dar like Não, hein, safado Eu vou te pegar Não tá vendo que eu fiz com ele? Eu vou fazer contigo Tô brincando, tá? É brincadeira Não vem não Não vem não que é brincadeira Eu te mexo Eu te bato com esse peixe na tua cara Te bato com esse peixe Te bato com esse peixe Tu não gosta de peixe, é? Toma na cara Tô falando mesmo? Toma essa sardinha na cara Toma essa sardinha na cara Vingança dos peixes Dá like, compartilha E se inscreve no canal Tô avisando Tchau